Outra coisa bacana, aqui ó, esse estudo científico mostra o uso de glutationa reduzida. Você vai lá e manipula. Eu quero manipular glutationa reduzida em que dose? Geralmente 600mg, aí você vai misturar em 4ml de soro e vai respirar aquilo de uma ou duas vezes ao dia. Então, se você entrar no estudo, você vai ver vários protocolos. Isso aqui é uma média que eu encontrei, né? Agora, se você for sensível a substâncias que tem sulfur, né, que é ricas em enxofre, se você come alho e passa mal, não usa glutationa nasal que vai fechar seus brancos. O que é muito raro, né? Muito raro pessoas que têm esse problema. Mas olha que interessante aqui, essa imagem do próprio estudo mostrando que melhorou muito, né, essa abordagem, a função pulmonar. Melhorou muito, aumentou a saturação de oxigênio, que está baixa em pessoas com problemas de pneumonia, etc. Melhorou aqui a resposta do sistema imune. Então ele é antioxidante, ele vai desinflamando e tirando o estresse oxidativo do tecido pulmonar. Muito bacana!